Fala galera, aqui quem fala é a Renata. E aqui é a Beatriz. E hoje Beatriz, eu estou muito emocionada. É. Por quê? O que vai acontecer hoje? Não sei. Hoje eu vou jogar Fortnite com Aranha-Sauro. É que eu! Galera, estamos aqui, né? E aqui estamos no canal da Garota Naveco. Prazer. Muito grande, Aranha. Ó, é Aranha-Rex-Sauro. É perigoso ele, viu? É sim. Vocês estão me cuidados. Agora está um esquadrão aqui, ó. O Aranha, tem Beatriz, que é garota-ma-veco, tem o papai-ma-veco, a galera toda. Então vocês estão com os dias contados aí. É o quê, amor? Mentira. Sim. Vamos lá começar? Sim, só para mim. Um beijo pra família deles, gente. Sim. Tá todo mundo reunido. Sim. Vamos lá. Gente, vai dar vitória hoje, hein? Será? É isso aí, gente. Eu tenho aqui uma pegada com um dragão. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. O quê, menina? Não entendi nada. Eu não sou uma pessoa de um dragão. Ei. Um paraquedas de um dragão. Gente, já começou aqui com um tiro. Calma aí, gente. Eu vou pegar a minha temba e vou dar um fora daqui. Eita, eu já caí aqui. É mesmo, é? Nossa, cara. Nossa, cara. Que azar, né? Que azar, né? Mas tem cara aqui. Ó, tem tri. Tá, mas eu estou indo aí. Ó, tem tri. Tem cara em tri aqui, ó. É que... Tem tri, tem. Tem cara em tri, mano. Me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Ó. Aí, bora. Vai dar certo agora. Tem cara ali, ó. Tem cara ali. Ó. Tem cara ali embaixo, ó. Eita, vamos correr. Vamos pegar ele. Eu sou muito boa, né? Matei. O negócio está feio aqui. Ah, mas se ele está com ele desse jeito, é só você fazer isso. É. Não precisa. Você matou o cara pra mim, mano. Uh. Calma aí. Estou comi o peixe. Já estou com 50. Eu não estou bem ninguém. Eu estou indo pra cá, ó. Toda vez que eu olho, já foi. Gente, eu estou aqui, ó. No pião. Cheguei. Vamos pegar a arma. Eu vou chegar com a teia. Beleza. Vem, Binha. Vem, Binha. Tá calma que eu estou chegando com a teia. Ai, tá legal. Ok, gente. Bora lá. Eu estou indo lá voando o pião. Nossa senhora. A teia é muito boa. Eu vou ficar lá com a equipe. Calma aí, calma aí. E aí, Bia. Oi. Ah, tem um baú aqui atrás, ó, gente. Tá bem. Ah, eu estou indo. Aqui. Ai, eu estava precisando de shieldão mesmo, hein. Aqui, ó. É, pode pegar, hein. Ó, tem um barco andando na terra. Ó, gente, tem um barco andando pela terra ali atrás. Um barco andando pela terra. Ai, misericórdia. Ai, é a loucura. É, é a loucura. É, é a loucura, é essa. Uhul. Bora, vamos correr. Nossa, mano. A bolíva fly. Eita, que homem é esse aqui. Tem um homem aqui. Eu estou vendo que o seu pai vai comer comer. Já me pegaram. E morreu. Caraca, vou salvar. Gente, tem um homem. Ele está voando pelo céu. Malmo, que eu estou matando ele. Tão sorteio. Tão sorteio. Tem um ataque fugindo, gente. Vai matar. Mata. Matei, matei o ataque aqui em cima, gente. O que você está para mim saber aqui hoje, gente. Matamos. Olha para isso. Os quadrões detonando aqui. Gente, eu peguei a coroa. E o Aranha já pegou a coroa. Eu também peguei a coroa. Bia também. Todo mundo arrasando. Eu peguei. Estou escorregando. Cheguei, mano. Só a mamãe Mavec se acabou aqui. É verdade. É. Sumiu. Virou pó. É. Ixi, cadê a van? Cadê a van, gente? A van está lá atrás. Gente, vem comigo. Vamos lá pegar a van. Tá, bora, bora. Procura a Renata. Aranha. Não está errando o nome aí. Ava Maria. Ava Maria. Que 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 foi? Ave mãe. Gente, vem aqui comigo, gente. Eu vou curar aqui. Ninguém precisa me proteger para eu não morrer. A Bia está aqui me ajudando. Eu estou revivendo. Ah, sério. Gente, a tempestade pegou vocês. Eu vou curtir. Bora correr. Ah, meu Deus do céu. E eu estou chegando já na tempestade. Nossa, irmã. Ah, não. É muita. É morrer. É muita. Ninguém vai morrer, não. Vamos ter fé aqui. Ave mãe. Ave mãe. Eu estou fugindo. Essa tempestade é muito forte. É. Eu consegui escapar, Manos. É sofrimento. Escorregar. Eu não vou baixar o aluno. Eu morri, eu morri. A gente vai morrer. Eu morri, eu não morri, não. Ai, o aranha morreu, gente. Não, não. Eu quase morri, Manos. Eu quase. A gente vai viver. Vai, gente, vem aqui comigo que tem cara. Eu não sei se é o cor ou se é o porco. Eu vou conseguir matar o cara. Não, menina. Você reviveu, ainda está matando. Nossa, 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 nossa. Corre. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Morri, me matei o cara, na verdade. Eu sempre erro minhas faladas. Gente, o aranha morreu. Reviveu. E ainda matou um cara. É. Ao mesmo tempo. É. É. É muito fera, viu? Eu morri, eu não sei o cor. Eu vou morrer. Também é o bração. Estou segurando aqui. Nossa. Eu não quero morrer. Uma minha cã, um dois morreram. Falta pomo. Consegui. Estou chegando aí, gente. Vem assim, bora rápido. Tem duas pessoas aqui. Você morreu, foi, Elton? Oh, meu Deus. Cheguei aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Lá, ó. Gente, eu já tirei. Dá uma menina. Ah, de Maria. Isso é questão de abrir, Marlina. Nossa. Nossa. Vai, vem, 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 mano. Vou pegar esse óleo, né? Vai, vai, vai. A gente consegue. Ai, a gente consegue. Nossa. Uau, 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 meu peito. E aí, Beatriz? É. Você acha que a galera gostou? Sim. Do nosso super Fortnite. Sim. Do esquadrão aranhudo. Sim. E tudo mais. Sim. Vamos dar um super beijo pro nosso amigo João. Aranha Sauro. Aranha Rex. Aranha Rex. Aranha Rex Sauro. E agradecer porque foi muito divertido. Fala aí, amigão. Galera, espera aí que vocês tenham gostado aí, né? Eu participando aí do vídeo, né? Super legal. Não importa que a gente não vencer. Nas próximas, a gente consegue. É. E o que é pra fazer, dona Beatriz? Deixe like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um beijo. Um beijo super carinhoso pra todo mundo, todos os inscritos. É. A família do Aranha, o Aranha e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.